presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Então, esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a proceder à argüição pública. Esta presidência, antes de passar a palavra ao indicado, esclarece aos presentes que a argüição pública se faz necessária, conforme disposto no artigo 62 da Constituição do Estado, de acordo com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 26. A presidência esclarece ainda que o convidado disporá de 10 minutos para suas considerações iniciais, na qual deverá abordar aspectos como atividades profissionais anteriormente exercidas, atribuições do cargo que pretende ocupar e suas metas de trabalho. Antes de passar a palavra ao candidato, gostaríamos de prestar alguns esclarecimentos sobre a ordem dos nossos trabalhos. Durante os dez minutos iniciais, solicitamos ao candidato que faça uma explanação sobre suas experiências acadêmicas e profissionais, resultando, ressaltando aspectos que julgar importantes de seu currículo. Logo após, passaremos a palavra ao relator, deputado Duval, e aos demais deputados, para que possam fazer os questionamentos que desejarem. Quero cumprimentar meus colegas aqui, o Carlos Pimenta e o doutor Wilson, e dar as boas-vindas aí também ao candidato Marcelo da Fonete. Obrigado. E eu passo... Senhor presidente, eu só quero cumprimentar o Marcelo, que está aqui presente, para que a gente possa ter esse momento de diálogo, é muito importante, a instituição é muito importante. Eu só queria só indagar, de vossa excelência, se, com a ausência do relator, o deputado Duval, se não ficaria prejudicado a Sabatina, o doutor Marcelo aqui presente, ou nós tocaríamos a nossa reunião naturalmente e, posteriormente, o Duval emitiria o seu parecer. Porque eu acho muito esquisito o relator que vai... porque nós vamos, na verdade, votar o relatório. Só para esclarecer sobre o governo do Paulo, do Oval, o que está chegando no aeroporto, nós já chegamos, o caso do Oval, o que está acontecendo. Então, sendo feito a Sabatina, pode ser, quer dizer, se a gente está distribuída no relatório, não pode realmente... Não, tudo bem. A forma como o presidente vai... se vai redistribuir a relatoria ou não, mesmo porque parece que o prazo também está vencido do relator. Bom, de qualquer maneira, eu fico só preocupado, não com esse diálogo que nós vamos ter, com as explanações, mas nós vamos votar... é um relatório. Eu não vejo nenhum problema, não estou antecipando nada, eu acho que a Funed é uma instituição das mais importantes e acredito que o doutor Marcelo Indicato deve estar à altura, certamente vai estar à altura, de poder assumir a instituição. Mas é só uma questão de interpretação, como é que nós vamos fazer, é só isso, o senhor que vai decidir o que vai ser feito. Muito bem, doutor Carlos, nós vamos, como o Duval está a caminho, nós vamos passar a palavra ao Marcelo Fernandes, vamos fazer a argüição e acredito que o Duval chegue a tempo, se não chegar, a gente avoca ou redistribuir a relatoria aqui entre a gente. Então, com a palavra, o nosso candidato Marcelo Fernandes. Obrigado. Primeiro, quero cumprimentar a todos da mesa e agradecer pela oportunidade de defender aqui a presidência da Funed e, naturalmente, a empresa como um todo. Quero cumprimentar a todos aqui que vieram acompanhar, prestigiar, o sindicato, os funcionários da Funed. Hoje, é um momento importante para a Funed, inclusive. Meu nome é Marcelo Fernandes Siqueira, eu tenho 41 anos, sou formado em Direito pela Universidade Pontifícia Católica e sempre atuei na advocacia privada. No exercício da advocacia privada, prestei serviços relevantes, serviços para algumas prefeituras, como na advocacia pública, tratando de advocacia pública. Isso se prolongou durante um bom período. As minhas habilidades no direito, além do direito público, eu milito também no direito previdenciário, no direito do trabalho, onde eu tenho especialização e com um grande volume de acerto e um índice bom de proveito na advocacia. Na advocacia, no direito público, na administração pública, eu fui indicado para diretor-geral da Loteria Mineira, em 2016, onde eu exerci o cargo até o último dia, com toda a responsabilidade de todo o empenho que me era obrigação. Os motivos da minha saída foram questões eminentemente políticas. Basicamente isso, referente à experiência no mercado privado e no mercado público. na frente da Loteria Mineira, toda a relação com o governo, com os parceiros privados, com a imprensa e a representação da empresa em todas as vertentes, eram exclusividade do diretor-geral, atividade que a minha era destinada. E estou muito confortável com a indicação, muito confortável à frente da FUNED. Tenho certeza que, nesse pouco tempo que eu estou à frente da FUNED, pouco mais de quatro meses, já foi possível absorver bastante informação a respeito da atividade daquela empresa. E a gente tem uma certeza, um norte exato de onde a gente pode levar a FUNED, para onde a gente pode indicar, pilotar a FUNED. E eu sempre conversando com todos os atores envolvidos. essa é uma marca das minhas administrações, todo mundo que trabalha comigo, seja colega de trabalho ou seja subordinado, tenho certeza que me enxerga dessa forma. É sempre no sentido de conversar, nada é posto e é sempre construído. E é essa proposta que eu tenho para levar para a FUNED, de experiência profissional, de trabalho e de envolvimento pessoal e profissional. Sr. Marcelo, gostaria de fazer uma primeira pergunta e passar para os colegas aqui também, em seguida, os questionamentos. Nos termos da Lei nº 22.257, de 27 de setembro de 2016, a Fundação Ezequiel Dias, FUNED, tem por finalidade realizar pesquisas para o desenvolvimento científico e tecnológico no campo da saúde pública, pesquisar e produzir medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, bem como promover ações laboratoriais de vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental e da saúde do trabalhador, em consonância com as diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Saúde. Com o atual déficit orçamentar do Estado, como o atual déficit orçamentar do Estado, está afetando o cumprimento dos objetivos principais da Fundação? Ezequiel Dias. Você ouviu a pergunta? Como que o atual déficit orçamentário do Estado está afetando o cumprimento dos objetivos principais da Fundação Ezequiel Dias? Bom, é inegável que o Estado passe por uma crise sem precedentes. E, de maneira bem direta, todas as empresas, todos os funcionários do Estado estão sendo atingidos pela recessão orçamentária, pela recessão econômica que o governo passa. não seria diferente com as empresas do governo. A Funed tem tido um bom desempenho na medida do possível. Nós temos, hoje, uma produção de vacinas da meningite C que conferem aos cofres do Estado um volume financeiro na ordem de 650 milhões de reais e é com base nessa geração de receita, nessa geração de divisas, que a Funed, obviamente, tem se viabilizado. Muito verdade que toda verba à vida em qualquer tipo de atividade desempenhada pela Funed, ela é diretamente alocada no caixa único e, em negociação com o governo, na medida da necessidade, a gente vem tendo bom desempenho e atendendo a necessidade, a obrigação de pagar seus fornecedores e pagar a estrutura que está sendo preparada para internalizar a tecnologia da vacina que eu falei há pouco. Uma segunda questão, são atribuições da Fundação, extrair, produzir, transformar, sintetizar, embalar, importar, exportar produtos biológicos, profiláticos, insumos, medicamentos necessários às atividades de órgãos, entidades públicas e privadas. Você falou de uma das dificuldades, que é a questão orçamentária e quais as estratégias que o senhor tem para superá-las? Muito boa pergunta. Obrigado pela oportunidade. O que ocorre? A Funed, desde 2004, ela vem sinalizando uma mudança de atuação no mercado. A Funed, historicamente, ela sempre atuou com medicamentos de baixo valor agregado, além dos soros para picadas de animais peçonhentos. Em 2004, exatamente, houve uma reunião na Funed do Conselho Curador, na qual foi apontado que a Funed, a partir daquele momento, iria iniciar o seu foco, a sua atuação em medicamentos de alto custo, mais especificamente os produtos biológicos. E, desde 2005, iniciou a construção da nossa unidade 5, que é uma unidade que trabalha especificamente com produtos biológicos. Hoje, ela está internalizando as últimas fases da vacina da meningite C, sendo certo que, quando fala-se as últimas, são, na verdade, as primeiras, porque a tecnologia é internalizada de maneira reversa. Então, a gente já tem internalizado boa parte das atividades de produção da vacina da meningite C. Nessa mesma fábrica, também será recepcionado, recebido, produzido todo o soro que, hoje, está destinado a uma outra unidade da Funed, que passa por reformas, ou seja, a unidade 5 de material de produto biológico irá continuar a direção que a Funed assumiu há tempos atrás de produzir produtos biológicos. E, dentro dessa nova diretriz, que é onde eu me encontro, eu cheguei na Funed, a diretriz já tinha sido assumida, a direção já tinha sido apontada, e a continuidade desse trabalho é o que se tem de obrigação nesse momento, além da inclusão de novos produtos da linha de biológicos que tenham correlação com aqueles produtos que a fábrica que, hoje, a gente está operando, ela tem a condição de recepcionar. Então, como estratégia de direcionamento, seria, de momento, além de outras discussões, de outras possibilidades que podem, efetivamente, surgir ao longo do tempo e que podemos construir e que podemos, efetivamente, implementar, é a continuidade das pesquisas e da produção de produtos biológicos, mais especificamente, vacinas. Muito bem. Uma terceira questão, Marcelo. Segundo informações obtidas na página da instituição na internet, a Funed, como laboratório central de Minas Gerais, integra a rede brasileira de laboratórios e supervisiona também a rede de laboratórios macro-regionais de Minas Gerais, nas cidades de Barbacena, Diamantina, Juiz de Fora, Montes Claros, Pós-Alegre, Uberaba e Tiofatone. Com a regionalização da rede de laboratórios, é possível realizar de forma descentralizada, diagnóstico de doenças como dengue, HIV, hepatites, chagas, lexemaniosa. Há previsão de expansão desse serviço para as macro-regiões ainda não atendidas? Deputado, essa possibilidade seria muito bem-vinda. A responsabilidade desses laboratórios é dividida entre a Funed, entre a SES e entre o município onde o laboratório está situado. A Funed tem como responsabilidade, tem uma obrigação nesses laboratórios, abastecimento de insumos, abastecimento de insumos, a capacitação dos funcionários e todo o suporte necessário para poder dar manutenção nos equipamentos e esclarecimentos de dúvidas, acompanhamentos de relatórios, visitas em logo, para poder, agora é uma tentativa, é uma iniciativa da Funed, de certificar esses laboratórios também. Então, assim, todo o acompanhamento desse laboratório, dos laboratórios são feitos pela Funed. Mas, como eu disse anteriormente, a estrutura física e o material humano, o RH, não é responsabilidade da Funed. Então, assim, como diretriz do Estado, essas macro-regionais, hoje, atenderiam a demanda da forma como está. Obviamente que qualquer ampliação, qualquer implementação, ela é sempre bem-vinda, mas existe uma dificuldade real para poder alcançar a excelência na verificação de laboratórios que estão espalhados num território tão grande quanto o território de Minas Gerais. Sim, existem algumas outras possibilidades, mas que ainda estão sendo discutidas, estão em estudos, mas, prima face, a estrutura que nós temos hoje das macro-regionais, elas atenderiam do ponto de vista territorial. É sempre necessário, é sempre importante fazer investimentos, sempre é necessário mais equipamentos, é necessário mais RH. A gente sabe que o Estado, a gente está com dificuldade de nomear novos concursados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas, ainda assim, há trancos e barrancos, com todas as dificuldades de mão de obra, de estrutura física. O trabalho é realizado com excelência e com assertividade, com a garantia da Funed de que os resultados são de excelência. Antes de passar aos colegas, queria ver a sua avaliação, quais as maiores dificuldades encontradas na Funed, para a implementação das suas atividades, e como que essas dificuldades serão enfrentadas na sua gestão. As maiores dificuldades que a Funed vem enfrentando ao longo das últimas duas décadas, elas começaram, eu poderia, o histórico é longo, mas, para ser um pouco mais conciso, a partir da criação da Anvisa. A Funed é uma instituição de 110 anos e que sempre atuou na produção de medicamentos, de pesquisas, enfim, fazendo exatamente as atividades que ela exerce ainda hoje. Então, é natural a gente imaginar que a estrutura de um laboratório há 100, 110 anos atrás é totalmente diversa daquilo que deve ser uma estrutura de laboratório hoje. Porém, que desde a criação até o final da década de 90, era utilizado com poucas modificações, algumas coisas pontuais, foi utilizado sempre a mesma estrutura, sempre a mesma forma de operar, a mesma forma de produção. E, com o advento da Anvisa e a criação de regramentos, que vieram a recrudecer a indústria farmacêutica, criando demandas de certificações, de cada vez mais especificidade, visando qualidade, visando atendimento ao paciente, a Funed não foi se adaptando pelas dificuldades naturais de uma empresa pública. Não foi acompanhando a necessidade de aquisição de novos equipamentos, de alteração da estrutura física, porque a estrutura física interfere na concessão dos certificados, que são obrigatórios para a concessão dos registros e a continuidade da manutenção. Isso foi sendo negociado, foi sendo trabalhado, cada governo, cada momento, a situação era diferente. Com as trocas de governo, as trocas de gestão, isso foi ficando um pouco comprometido. Agora, isso levou, gradativamente, a Funed ir perdendo alguns registros e as fábricas irem, devagar, parando. Então, o maior desafio para a Funed hoje, sem dúvida nenhuma, é voltar a ser um grande produtor de medicamentos, com a excelência que sempre teve, e atender a sua função social, bem como o atendimento às necessidades do SUS. A forma como a gente pretende fazer isso, elas estão sempre em discussão. A Funed é uma empresa que, assim, eu tenho, estou muito surpreso com a qualidade do material humano que nós temos naquele lugar. São pessoas de altíssimo nível intelectual, são muitos doutores, pós-doutores, pessoas que entendem a atividade de maneira, assim, na completude. E estão sempre discutindo, sempre buscando novas soluções. E, de momento, o que nós temos, exatamente, é o foco na produção de produtos biológicos. Nós estamos, não somente biológicos, produtos de maior valor agregado. E, nesse momento, a gente está participando de um julgamento. Apresentamos uma proposta de parceria de desenvolvimento produtivo para o Ministério da Saúde, em quatro medicamentos que a Funed tem perfil e tem vocação para produzi-los. E estamos aguardando agora a apresentação, a defesa desses projetos, no final do mês de setembro. E a promessa do Ministério da Saúde é que, até o final de outubro, já haja sido feito o julgamento dos projetos. Esse é um norte, é um caminho que a Funed pode apontar. Paralelamente a isso, existe um processo em andamento, que já foi publicado antes da minha... De eu ter publicado a minha chegada, né? De uma verificação, um estudo mesmo, um processo de manifestação de interesse do mercado, para poder verificar, ofertar outras possibilidades para a Funed no tocante a medicamentos de baixo custo. Mas isso ainda são estudos, como é sabido, no último dia 4 de agosto, o governador publicou um decreto, na qual chamou, avocou para a COF a responsabilidade de coordenação de todos os projetos dessa natureza, seja manifestação de interesse ou seja parcerias privadas. Mas, basicamente, é isso. Muito obrigado. E eu passo aqui a palavra para o colega Carlos Pimenta ou o doutor Wilson Batista, para fazer também os seus esclarecimentos e questionamentos. Muito obrigado, presidente. Primeiro, eu queria só cumprimentar aí o doutor Marcelo, pela oportunidade que nós temos de poder desvendar um pouquinho essa instituição, o seu pensamento, as suas intenções, o seu raio de ação, porque, como o senhor próprio disse, a Funed, ela, de um lado, ela é uma instituição cujo maior patrimônio que ela tem são os funcionários. Experiência de estudo, de doutorado, de pós-doutorado, que remonta já há muitos e muitos anos. Eu acho que, para começar hoje a criar um grande laboratório, a ser um grande laboratório, você tem que ter, a primeira coisa é o material humano, para você conseguir esse intento. Mas, no Brasil de hoje, nós estamos vivendo, em que, cada dia mais, cada dia que passa, a gente vê aí a necessidade de investimento, de tecnologia, de pesquisa, de estudo, nessa área que é exatamente o foco da Funed. Área de vacinas, principalmente, a gente está vendo aí o Brasil enfrentando epidemias e mais epidemias, e o Brasil, muitas vezes, ele tem, são poucos lugares, são poucos os laboratórios que têm know-how, tecnologia para poder desenvolver estudos. apresentar aí uma vacina contra a dengue, contra a chikungunya, contra várias outras doenças, a própria AIDS. Eu acho que nós temos que investir muito no nosso país, nós temos que investir muito nessa tecnologia. O grande problema, hoje, da humanidade, daqui para frente, pode ter certeza de que são essas doenças, principalmente as doenças viróticas, que chegam, que devastam, que matam muita gente. E a Funed, a nossa, ela tem essa vocação. Eu acho que isso é muito importante. Por outro lado, a gente nota, até nas suas palavras, e a gente tem visto isso, por outro lado, a gente vê que a Funed é uma instituição que precisa, mais do que nunca, nesse momento que nós estamos vivendo, do doutor Marcelo, de investimentos. Você não consegue ser um laboratório de excelência se não tiver investimentos. Estrutura física, novos equipamentos, modernização dos equipamentos, investimento, mesmo tendo um corpo técnico dos mais gabaritados ainda, o processo de aperfeiçoamento. E aí vem a dúvida, que eu acho que é muito importante a gente esclarecer, neste momento, é exatamente esse dilema que nós estamos vivendo. O governo do Estado, com dificuldades financeiras, óbvias, a gente vê isso refletindo em todos os setores, e precisando ter recurso para investir lá. Como o governo está tendo essa dificuldade, eu te perguntaria, existe, de fato, em andamento alguma proposta de parceria público-privada, de privatização da FUNED? Não, não existe nenhum projeto, nenhuma parceria público-privada em andamento. O que nós temos em andamento, nesse momento, é uma PMI... É uma PMI que ela foi... É uma PMI. PMI, é um procedimento de manifestação de interesse, é uma consulta ao mercado, verificar quais são os interesses do mercado... Pela FUNED ou pelo produto da FUNED? Pelo produto da FUNED. Veja bem, é necessário que se faça uma defesa aqui, inicialmente, na leitura das atividades da FUNED, a gente teve... Foi elencada aí todas as funções da FUNED, dentre elas, uma é a produção de medicamentos. Nós temos hoje uma responsabilidade, hoje, no Estado. Eu acho muito interessante, inclusive, até convido todos vocês para conhecerem a estrutura da FUNED como um todo, e eu quero enfatizar aqui, jogar luz, no nosso Instituto Otávio Magalhães, que é o nosso laboratório central. O nosso laboratório central é o SUS que funciona, aquilo que ninguém vê. Toda análise, toda análise de vigilância sanitária, toda análise de vigilância sanitária do Estado de Minas Gerais é feita dentro da FUNED. Teste de medicamentos, de água para consumo humano, de alimentos, todos os tipos de alimentos, é feito dentro da FUNED. Então, assim, mais do que fornecer medicamentos para curar os enfermos, ela evita que as pessoas adoeçam fazendo as análises e prestando o seu serviço. Paralelamente a isso, nós temos uma diretoria de pesquisa, onde está alocado um grande número dessa mão de obra que o senhor muito bem descreveu, criando soluções de medicamentos, soluções para poder implementar, para poder aplicar ao SUS. Então, só aqui eu já falei duas atividades. A terceira atividade, não menos importante, e a que gera efetivamente valores financeiros para a FUNED, são os medicamentos. Como eu disse aqui anteriormente, nós temos um apontamento desde o início dos anos 2000, uma direção para trabalhar com produtos de alto valor agregado, mais especificamente os produtos biológicos. A gente pode citar com excelência aí as vacinas, que também dentro da lógica de prevenção, assim como a atividade de vigilância sanitária do IOM, as vacinas também cumprem esse papel de evitar que as pessoas adoeçam. Então, a gente tem uma unidade 5, que ela é totalmente voltada a um laboratório extremamente tecnológico, a uma empresa de ponta, que não deixa a desejar nenhuma empresa, nenhuma indústria farmacêutica no mundo. E nós estamos ali produzindo medicamentos, internalizando tecnologia e atuando como um regulador de mercado, realmente contestando a indústria privada, na medida em que a gente, em parceria com, nesse momento, nesse caso específico com o Ministério da Saúde, a gente atua no sentido de internalizar aquela tecnologia das vacinas, internalizar a tecnologia do medicamento, editando a regra para o mercado. A gente não fica às expensas do mercado privado, que poderia, numa outra análise, caso não houvesse a atuação de um laboratório público oficial, ela poderia cobrar o valor que quisesse nos seus medicamentos. Esse é um dos grandes papéis também do laboratório público oficial, que é bem desempenhado em todo o território nacional. E, dentro da FUNED, nós temos três fábricas que hoje foram ofertadas, não foram ofertadas, elas foram postas em consulta na PMI que eu citei anteriormente, para verificar a viabilidade de produção naquelas fábricas, respeitando o tamanho das fábricas, que são fábricas relativamente pequenas. Não são plantas extremamente grandes para gerar grandes valores financeiros. Então, verificar qual é o perfil, qual é a vocação de cada fábrica daquela e qual o portfólio, qual o investimento, qual o retorno que pode ser dado dentro daqueles espaços. São três espaços que poderiam ser, que estão nesse foco. Veja bem, a parte de medicamentos de alto custo, a função de atuar no mercado, regulando o mercado, reduzindo o preço, detendo a tecnologia, detendo o conhecimento do produto, seja no caso da vacina que nós estamos trabalhando, seja para poder entregar em escala industrial, ou seja, em outros produtos que a gente também está buscando, nessa mesma linha, utilizando esse mesmo instituto, detendo a tecnologia apenas de bancada. Detendo a tecnologia de bancada, o conhecimento, a forma de produzir, a inteligência toda do produto, durante essa internalização de tecnologia, além de estar fazendo pesquisa, além de criar formas, de dominar formas de produzir outros medicamentos que guardam a mesma forma de produção, que têm o mesmo modo de produção, a gente também está concorrendo com o mercado privado, no sentido em que a gente vai ter o registro daquele produto e, para comercializar com o mercado público, somente o laboratório oficial teria essa prerrogativa. Ou seja, o laboratório privado, que inicialmente tinha a inteligência do produto, tinha o monopólio do produto e vendia ao preço que quisesse, num segundo momento, quando é feito esse tipo de parceria, são as chamadas PDPs, parceria de desenvolvimento produtivo, o governo federal negocia o preço inicial, que certamente ele é bem menor do que o preço inicialmente praticado pelo privado, quando não havia o projeto. Um exemplo, as vacinas de meningite C, que nós estamos internalizando a tecnologia, antes de haver essa PDP com a Funed, ela custava na ordem de R$ 150,00 a dose. Hoje, a dose está sendo negociada. O último contrato foi a R$ 44,00 e o próximo contrato na ordem de R$ 32,00. Ou seja, o preço reduz sensivelmente para o ente público que vai pagar. Esse é um viés. Essa unidade 5, ela não foi posta na PMI. O que foi posto em consulta pública, uma consulta pública que nós nem conhecemos ainda qual vai ser o resultado, se haverá interesse, se as propostas ofertadas pelo ente privado atenderiam ou não as necessidades do Estado, da Funed e da estrutura como um todo, foram postas as três fábricas que seriam apenas que elas eram utilizadas para produzir medicamentos de baixo valor agregado. Então, fazendo uma cisão exata, eu poderia apontar que a Funed não está sendo colocada em... não está sendo privatizada. Ponto. Até mesmo porque não temos nenhum edital, não temos nada que gerasse algum compromisso nesse sentido. O segundo ponto é que, ainda que houvesse um interesse do Estado em seguir com o projeto, após apresentados os estudos, após vencido todas as discussões com todos os atores envolvidos, se houvesse interesse ainda assim de continuar, se ficasse avançado, que continuaria, seria apenas produtos de baixo valor agregado. produtos que... nós temos empresas indianas, por exemplo, que produzem medicamentos a três centavos. Um captopril, que é um medicamento para pressão arterial, uma indústria indiana que hoje produz esse produto em larga escala, o produz a três centavos. A Funed, na última produção dela, chegou próximo de um real, se eu não me engano. Posso estar falando alguma besteira aqui, já tem muitos números aqui envolvidos. Mas, veja bem, eu não estou querendo desconstruir a necessidade, construir a necessidade de entregar, de terceirizar, de fazer uma parceria público-privada, que é diferente de uma terceirização. eu estou criando, a gente está conversando, eu cheguei em um cenário, esse produto, essa PMI, ela já existia quando da minha chegada, todas essas discussões já tinham sido realizadas, tudo isso já tinha sido tratado com os atores envolvidos, o governo, as pessoas que estavam à frente da Funed, e, nesse momento, o processo está praticamente parado, porque, no último dia, 4 de agosto, houve a publicação de um decreto que remeteu toda essa responsabilidade, da continuidade, da possibilidade, enfim, para a COF. e nós submetemos a COF, para fazer a subsunção do projeto que já estava em andamento à necessidade do que o decreto apresentou, e ainda não obtivemos resposta. Então, assim, nós, só fazendo uma resposta mais direta, nós não temos um projeto de parceria público-privada em andamento. pode ser que ele seja o final dessa história, mas também pode ser que nada disso ocorra. A razão da minha pergunta, doutor Marcelo, é porque a Comissão de Saúde, coincidentemente, aqui nós temos três membros titulares da Comissão de Saúde, doutor Wilson, doutor Geraldo, e eu, que sou o presidente da Comissão, nós já tivemos várias indagações, eu não vou dizer que foram denúncias, mesmo porque não tem nada a denunciar, mas várias posições de funcionários, de entidades que, preocupadas com esse, com a conversa que estava, pelo menos os bastidores, de que uma instituição como a Funed, como o senhor próprio diz, de 110 anos, ele poderia sofrer um processo de privatização, e isso a revelia de uma discussão maior, principalmente com os funcionários. Tanto é que, no dia 19, agora de outubro, o senhor vai ser convidado, vai dar uma terça-feira, 10 horas, nós vamos fazer uma reunião extraordinária, já está agendada na Comissão de Saúde, acertada com os membros da Comissão de Saúde, para que a gente possa discutir esse tema. Aí, no caso, virão, virá o sindicato, representante dos funcionários, a diretoria, para a gente poder passar ali. Eu, particularmente, eu acho que o senhor está, o senhor estará assumindo uma instituição, que vai ser muito difícil a administração dela, mesmo com toda a experiência que o senhor tem. Quando o senhor falou das suas formações profissionais, eu já fiquei até meio aliviado mesmo, porque a sua formação é na área jurídica, mas, passando por uma instituição também complicada e difícil, como a Loteria Mineira. Foi isso que o senhor falou? Então, eu acho que o senhor vai enfrentar uma barra pesada. E, para que o senhor possa ter uma sustentação de poder administrar essa instituição, a primeira cumplicidade que o senhor tem que ter, é importante que isso deixe bem claro, seria com o patrimônio maior da Funed, que são os seus funcionários, pessoas que o Estado investiu na formação, na pós-graduação, e está vivendo esse momento, esse aí que o senhor está vivendo, vai viver agora, não é privilégio só da Funed, não, qualquer parte do mundo. Quando o senhor fala que vende aí um, a Índia produz um medicamento ao custo de 3 centavos, um medicamento importante, talvez lida no mercado, para se combater uma doença grave como a hipertensão arterial, a gente vai, já nota, a dificuldade que o senhor vai enfrentar. é igual a indústria também de vestuário, de roupas, de confecções e tudo, a concorrência que enfrenta com a China é coisa brutal. Então, o senhor vai ter dificuldade exatamente nisso, porque é o contexto que hoje a Unimed, que a Funed, ela se insere. E é muito importante, o que o senhor falou, as parcerias com o governo federal, tem que ter ousadia, tem que ter coragem, para, às vezes, até, se for necessário, quebrar patentes, fazer o que for necessário, para poder trazer a essa instituição secular novas luzes, novas possibilidades. E a gente não tira a razão dos funcionários quando eles ficam ansiosos, aflitos. olha, eu estou aqui, eu me formei, de repente, o que vai ser, como é que vai ser tudo isso aí? Bom, eu teria outras perguntas, mas o senhor já respondeu ao longo da sua explanação, só mais uma pergunta. O senhor falou aqui, que, no início, que só um produto da Funed, que é a produção da vacina, do NGT-C, isso gera a Funed um montante em torno de 600 bilhões de reais. Isso, infelizmente, como em todas as áreas, como em todos os governos, isso vai para um caixa único e se poder estar sendo revertido na própria modernização, no crescimento, no preparo da Funed para enfrentar essa concorrência brutal em termos de globalização que tem. O senhor já tem discutido o orçamento da Funed para o ano que vem, o senhor já teve oportunidade de sentar com a Secretaria de Planejamento, Secretaria de Fazenda e mostrar que, para que a Funed ela possa ter esse status de uma grande empresa, de um grande laboratório, é preciso de investimentos. É preciso que a Funed alcance outros produtos. a Funed há pouco tempo atrás ela era responsável pela cesta básica, 70% da cesta básica de medicamentos que eram fornecidos pelo SUS. Eram produzidos aqui em Minas Gerais. Isso era distribuído aos municípios, dava conta do recado. E hoje ela está funilando para essa tecnologia, de alta tecnologia, de produtos biológicos, de vacinas e tudo. Isso falou que tem hoje unidades que poderiam estar também produzindo. nós temos aí hoje um atraso de repasse de recursos do governo do Estado para aquisição de medicamentos, com as dificuldades que o governo está passando, mas que isso aí está comprometendo muitos municípios. Então, eu gostaria muito que o senhor analisasse bem essa questão orçamentária, talvez dia 17 o senhor faça o convite, reforça o convite para que o senhor esteja aqui presente, porque nós podemos fazer da comissão, fazer dessa casa uma parceria. Eu, particularmente, eu tenho um respeito muito grande pelo FUNED, pelo seu passado, mas, principalmente, pelo futuro que eu vislumbro para a FUNED. Se não tiver investimento, a FUNED não vai ter outra alternativa, se não abrir o capital, abrir as portas para novas parcerias. Isso aí, se não tiver investimento. Mas, se tiver investimento, a FUNED vai dar conta do recado. Então, eu queria só que o senhor falasse um pouquinho sobre o orçamento da FUNED para 2018, porque esse orçamento já pegou o bonde andando, não sei quais são os planos, a programação da FUNED, mas o orçamento para 2018, os investimentos para 2018 e essa questão da produção de medicamentos de baixo custo, mas de muita importância, principalmente para os pacientes do SUS. Obrigado, doutor Carlos Pimenta. Só que eu falasse o orçamento. Veja bem, eu repisando aqui uma fala minha que é anterior, é quando eu falei dos 650 milhões de reais, a dose da vacina no contrato último que ainda está em vigor foi na ordem de 44 reais e já na uma política nova do Ministério da Saúde, da composição nova do Ministério da Saúde, de retirar do valor unitário dos medicamentos o repasse para transferência de tecnologia, o repasse para a implementação, para a construção, para a compra de aquisição de equipamentos para que seja internalizada aquela tecnologia. Então, retira-se do preço unitário e nós temos hoje o Ministério da Saúde ofertando um orçamento na ordem de 700 milhões de reais, entre 600 e 700 milhões de reais para projetos dessa natureza. Então, nós temos, podemos, estamos concorrendo, a gente já está trabalhando nos projetos das parcerias, das possibilidades com o governo federal, no sentido de trazer para cá esse investimento, de buscar investimento do Ministério da Saúde na implementação do parque tecnológico. No que diz respeito à discussão do orçamento de 2018, sim, a gente está em discussão, os problemas relativos à ordem financeira, os problemas de ordem financeira, eles persistem, a gente tem cumprido, a gente tem feito direito o para-casa no sentido de atender as, cumprir as etapas da internalização dos produtos que a gente tem em PDP e as discussões relacionadas ao orçamento, elas serão realmente difíceis, complexas e, seja, a busca de soluções. O Ministério da Saúde seria, é um grande parceiro nesse particular e a gente tem trabalhado bem esse particular. muito bem, eu passo em seguida a palavra do Dr. Wilson Batista para a sua arruição também. Eu acho que o nosso papel aqui ele é mais para complementar e conhecer melhor a Funed aí nas suas dificuldades, nos seus desafios e sabemos, como você disse, Marcelo, a Funed é uma instituição secular e tudo aquilo que passa por centenas de anos ou dezenas de anos aí e que permanece é porque se não foi substituindo ainda é porque é uma fundação que já provou que deu certo. É mais ou menos como uma técnica cirúrgica. Uma técnica cirúrgica que permanece aí 10, 20 anos e nunca foi substituída porque ela é bem utilizada e ela realmente dá bons resultados. Então, eu acredito que a Funed tem dado bom resultado ao longo de todos esses anos. Mas, nós sabemos que, como você disse aí, que a Funed enfrenta algumas dificuldades que são históricas, mas que hoje realmente elas precisam às vezes ser enfrentadas. como é uma instituição de muitos anos, nós temos aí hoje diversos equipamentos, talvez, que um laboratório hoje tem que ser altamente moderno, até mesmo para atender a demanda de medicamentos, a demanda dos testes diagnósticos, as inovações que ocorrem a cada ano. Nós sabemos que nesse cenário da produção de medicamentos e de testes diagnósticos, isso muda com muita frequência. Então, eu acho que essa situação de ser uma instituição secular e de ainda hoje conviver com equipamentos, com essa inovação não atualizada, eu acho que isso é um pouquinho preocupante para você que está assumindo, é de discutir isso na Funed para que o laboratório seja realmente e altamente competitivo. Até mesmo porque produzir medicamentos em grande escala como você disse, esses medicamentos de baixo custo, já tem inúmeros laboratórios que produzem isso e realmente com uma tecnologia é difícil até de ter uma, competir com esses grandes laboratórios. Até mesmo os medicamentos genéricos hoje, então são medicamentos muito baratos porque são produzidos em grande escala e aí consegue fazer um medicamento com preço muito baixo. mas nós temos aí por exemplo na oncologia que são medicamentos mais caros e que também já passaram pela lei da patente que já não são mais laboratórios não pode ter mais aquela exclusividade de um laboratório ou de outro esses medicamentos a grande maioria deles hoje pode ser produzidos por inúmeros laboratórios são medicamentos que tem uma utilização em alta escala e que poderia suprir uma demanda do Estado até mesmo do próprio Estado ser um fornecedor desses medicamentos oncológicos e eu acho que isso aí reduziria muito o custo hoje da oncologia e às vezes o próprio Estado ser um produtor desse mercado eu estou aqui só dizendo em termos de sugestão é claro que vocês tem aí um conhecimento muito mais amplo mas eu digo assim que possa pelo menos ser discutido que possa ser assim às vezes uma área de atuação da Funed eu vejo que vocês aí já tem uma experiência muito grande na produção até da Thalidomida também que parece que é o único laboratório no Brasil que produz a Thalidomida sim há 20 anos há 20 anos então vocês tem know-how em várias áreas então eu acho que é mais uma questão aí de filtrar aquilo realmente que tem um campo futuro de sobrevivência e eliminar aqueles que vocês vão enfrentar uma dificuldade até mesmo de concorrência com outros laboratórios que estão produzindo aí historicamente no Brasil e fora do Brasil a custo baixíssimo esta seria uma pergunta e até mesmo assim para vocês se existe ali dentro da Funed alguém que realmente está pensando nessa área da oncologia em a Funed também poder atuar nesses medicamentos que são adquiridos a preços altos e que poderia estar sendo adquiridos a preços menores Boa tarde interagindo com o que eu só falo aqui doutor Wilson só fazendo aqui uma parte novamente eu insisto eu insisto nessa questão porque é importante para a Funed é importante para para os trabalhadores e principalmente para o Instituto IOM quando a gente fala que a Funed ela não acompanhou tecnologicamente e chegou a ponto de não conseguir mais produzir como produzia outrora a gente tem que separar a diretoria industrial novamente do Instituto IOM fazendo a defesa dele aqui quando o senhor citou que os equipamentos são muito high tech tecnológicos e isso fica obsoleto rapidamente essa não é uma verdade dentro do IOM os equipamentos que o IOM hoje possui são equipamentos de de ponta e que no Brasil alguns vários dos equipamentos apenas a Funed o tem detém a gente tem é um desafio para a Funed hoje a gente agregar valor a esses equipamentos porque nem durante todo o tempo eles estão em uso e são equipamentos que demandam para pesquisa realmente e seria um grande serviço para a sociedade a gente compartilhar esses equipamentos com outros centros de tecnologia outras faculdades outras universidades inclusive obviamente que preservando os equipamentos e numa tentativa inclusive de agregar valor ao produto da Funed paralelamente a isso quando eu falei aqui das análises de de vigilância sanitária realizada pela pelo instituto IOM todas todas essas análises inclusive muitas dessas análises elas são exclusividade são monopólio da Funed por se tratar de doenças de reporte de reporte imediato e confusório então nenhum laboratório oficial laboratório privado pode fazer de maneira que a gente recebe análises de situações envolvendo esse tipo de doença e que nós temos que fazer os as análises por força da de lei e nós não podemos agregar valor a isso ou seja nós prestamos serviço em algumas vezes para laboratório privado sem custo para o privado que certamente tem um objetivo de capital então e as mais de 500 mil análises realizadas pela Funed anualmente elas são ofertadas a população de forma gratuita então também é um desafio a gente minimizar na Funed não tem o fito de ser uma empresa geradora de lucro mas é possível em algumas conversas a gente avançar para pelo menos zerar os custos com com as análises que não são poucos no IOM também nós temos um volume grande de funcionários de altíssimo conhecimento muitos doutores e pós-doutores também naquele naquele laboratório que conta hoje com mais de 250 pessoas inclusive com relação aos oncológicos eu louvo aí a sua fala eu sou realmente muito sensível à questão específica dos medicamentos oncológicos eu já tive pessoas da minha família eu inclusive uma demanda dessa natureza e a Funed quando eu falei anteriormente que a gente apresentou alguns projetos de PDP para o governo federal para o Ministério da Saúde três desses produtos são produtos oncológicos e a gente continua conversando com a indústria farmacêutica para que a gente possa dentro daquela análise de domínio da tecnologia porque dentro da das atribuições da Funed a gente pode de forma lícita e de forma clara com transparência a gente pode dominar tão somente a tecnologia de bancada a gente anda conversando com alguns laboratórios para poder viabilizar essa questão para poder internalizar a tecnologia dominar a tecnologia de bancada e em alguma medida repassar a compra desses medicamentos em escala industrial do próprio privado que detém o registro então segue aquela lógica que eu falei anteriormente dentro do Brasil a gente tendo o registro daquele medicamento o laboratório privado não poderá comercializar no mercado público aquele medicamento seria um monopólio da Funed e como não são produtos tem muito volume não tem muita o quantitativo não é muito grande mas o valor agregado e a importância dele sim e por se tratar de fábricas muito complexas formas de fabricação complexas equipamentos complexos não seria razoável um investimento para construir fábricas para atender tal demanda mas é possível atender tal demanda utilizando fábricas já plantas já existentes sem ferir obviamente o interesse público Marcelo eu acho que a gente está com o tempo aqui já bem prolongado eu só gostaria de fazer uma última pergunta nesse período que você está na FUNED você acha o seu sentimento nesse período ali que a FUNED ela tem capacidade para aperfeiçoar de crescer de propor novas áreas de atuação não só dessas na produção de medicamentos de vacina de soros e dos testes da vigilância sanitária ou se ela tem que especializar tornar dessa área de atuação que ela tem hoje ela restringir algum desses para ela ser assim a referência no Brasil ou se ela ainda pode ampliar essa área de atuação no futuro sim a FUNED ela é uma uma empresa excelente uma empresa muito viável a gente pode atender em grande medida em números absurdos atendendo as demandas do SUS a gente tem condição de fazer isso a gente precisa realmente organizar as ideias a gente precisa de tempo para trabalhar a gente precisa de material humano nós temos a inteligência para que tudo isso ocorra nós temos nós precisamos realmente organizar todos os atores envolvidos que a gente tenha um uma uma direção única para caminhar eu não tenho não vejo possibilidades nenhuma da FUNED deixar de ter a representatividade que ela sempre teve quando eu falei ainda pouco da PMI quando eu falei ainda pouco também das PDPs a gente consegue dividir separar totalmente as atividades são blocos são blocos aqui a gente trabalha com inteligência detendo exclusivamente o registro a forma de 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 produzir e o monopólio e aqui encontrar uma equação que possa produzir medicamentos em grande escala atendendo a demanda da da atenção básica obviamente com eficiência para atender também minimizar diminuir os custos do SUS porque não é nesse cenário todo que nós conversamos que foi dito aqui exaustivamente de empresas da indústria farmacêutica que produz a gente tem equipamentos a título só de ilustração equipamentos que produzem um equipamento que faz 100 mil comprimidos por dia a título de exemplo a indústria privada tem 30 equipamentos iguais que faz 10 vezes mais cada equipamento então assim aí dá para poder entender exatamente onde é que está a equação que torna o preço da indústria privada mais barato agora é necessário a gente fazer essa equalização verificar onde é que está como é que a gente pode fazer produção atendendo a demanda do SUS sem obviamente gerar prejuízo para o Estado porque o Estado também ele não pode comprar valores mais caro e eu como ente público eu não posso absorver o prejuízo de uma produção simplesmente para atender uma demanda haja vista que como aconteceu na virada da chave de 2009 para 2010 o governo comprou os mesmos o governo estadual comprou os mesmos medicamentos que a gente produzia mais barato para a sua para os seus questionamentos a sua arguição eu passo a palavra para o relator dessa comissão o deputado do Valange boa tarde colegas deputados boa tarde senhor Marcelo Siqueira boa tarde a todos que assistem essa sabatina agora para a indicação 46 2017 de Marcelo Fernandes Siqueira para o cargo de presidente da fundação Ezequiel Dias é o motivo do atraso é que eu estava com o governador em São Francisco no norte de Minas Gerais e tivemos uma pequena dificuldade no transporte no retorno que nos atrasou por quase duas horas do que estava previsto chegar aqui em Belo Horizonte mas tive oportunidade de ouvir as perguntas dos colegas deputados tive oportunidade também de ver todas as perguntas feitas pelo senhor presidente da comissão e avaliação do amigo e deputado Carlinhos aqui Pimenta que as respostas foram satisfatórias eu tenho só que fazer um destaque pela indicação do senhor governador porque a fundação Ezequiel Dias a gente tem que ter bem claro pelo seu papel histórico ela tem uma dupla face na área de pesquisa de buscar novas tecnologias no mercado e tem cumprido esse papel de forma extraordinária Minas Gerais tem se destacado pela Funed em pesquisas internacionais apresentadas no mundo inteiro com destaque equivalendo a grandes centros de pesquisas do mundo inteiro privados e públicos com vários pesquisadores premiados né premiados recentemente um quando nós tivemos toda aquela discussão da operação carne fraca da polícia federal dois pesquisadores da Funed foram premiados na Europa por terem desenvolvido uma tecnologia que permite com um reagente descobrir a qualidade e também né o tempo disposição daquela carne no mercado de venda então isso inclusive recebendo prêmio pelo Instituto Pasteur na França e algo significativo as pesquisas da área da Funed por exemplo na questão de soro antiofítico pioneiro no Brasil em alguns tipos né de cascavéis de cobras né pioneira só produzido aqui nem muitas vezes no Butantã em São Paulo se produz alguns tipos de soro né então eu acho que esse papel é fundamental que tem alguém com a formação do Marcelo para continuar esse trabalho de pesquisa e paralelo a isso né não existe a pesquisa pura né ela tem que ser prática também existe a produção de medicamentos e similares né então nesse sentido muitas vezes quando você coloca aqui que o nosso preço né de um remédio para pressão 30 vezes maior que o produzido na Índia e eu não tenho dúvida o governo tem que comprar o produzido na Índia mas a gente tem que deter a tecnologia para não ficar refém em determinado momento em determinado momento quer dizer a tecnologia ela tem que ser pública a tecnologia tem que estar acesso doente estado para em qualquer necessidade não ficar sujeito a cartel de empresas farmacêuticas privadas né então eu acho que essa questão é um equilíbrio um equilíbrio difícil né mas a gente sabe também que ao mesmo tempo nós produzimos também outros tipos de medicamentos mais baratos do que se produz no mercado né então eu acho que que é importante a sua presença lá tanto pela sua gestão já em área pública como também área privada sabendo que esse essas duas pilastras tem que ser mantidas a da pesquisa e da produção então eu acho que eu quero aqui elogiar o governador Fernando Fernando Pimentel pela escolha por sua indicação e dizer que as respostas dadas aos colegas parlamentares já me satisfaz né eu não estive aqui para conduzir o início é do debate das perguntas né mas fico satisfeito pela forma que meus colegas aqui brilhantemente nós temos aqui três médicos três médicos dedicados diferenciados né temos hoje o maior especialista em oncologia que está nessa mesa que é o doutor Wilson maior especialista é uma referência no Brasil todo em câncer de pâncreas é um pesquisador é um estudioso é alguém que fez aqui uma interlocução correta nesse sentido né o deputado Carlos Pimenta também a sua experiência é vasta como médico e nunca na sua atividade parlamentar abandonou a atividade de medicina nos finais de semana em feriados ele continua exercendo a medicina em Montes Claros né tem assim uma prática grande de povo né das doenças mais comum primárias que atinge a maioria da população e um especialista também aqui como o doutor Pimenta na área de ranceníase com experiência em Montum em Betim e na colônia de ranceníse Santa Isabel muito significativo então eu acho que diante de uma mesa tão douta tão assim afinada com a temática que é também o mistério a missão da Funete né eu só tenho que não tenho pergunta nenhuma para fazer me sinto contemplado pela arguição dos três colegas e dizer né que meu parecer não poderia ser diferente que não fosse pela sua aprovação só um instante eu gostaria de agradecer fico realmente lisonjeado pelas palavras do deputado e desculpa a minha ignorância eu realmente eu não eu não sabia da formação dos deputados né isso me deixa ainda mais é envaidecido pela aprovação é esteja certos estejam certos que eu tomei a causa da Funete como sendo minha tem só uma curiosidade aqui que eu comento às vezes pode parecer chato mas é que eu tenho laços com a Funete não fosse a Funete eu não existiria o meu avô criou a família dele inteira com a Funete foi o primeiro emprego o único emprego do meu avô o meu pai nasceu enquanto ele trabalhava na Funete todos os irmãos do meu pai então assim eu tenho realmente uma identificação uma identidade pessoal com a Funete e tenho levo isso para mim como sendo uma obrigação uma missão pessoal agradeço a aprovação agradeço a argüição de alto nível de todos os deputados as suas palavras e certamente irei cumprir essa missão essa incumbência com todo com todo afeto com todo afinco e utilizando a máxima do governo de ouvir para governar e participando todos das decisões de direcionamento da Funete novamente obrigado a vocês passa-se a primeira fase da ordem do dia compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas a apreciação do plenário o relator já fez o seu parecer mas com a palavra o relator deputado do Val Ângelo para proceder a leitura do seu parecer cito aqui todas as questões legais mas eu vou direto na conclusão porque eu vejo que o doutor Marcelo Fernandes Siqueira foi aqui sabatinado pelo melhor colegiado que nós poderíamos ter aqui na Assembleia Legislativa nessa área de pesquisa e de medicina todos esses três colegas aqui como eu já destaquei tem áreas específicas de pesquisa e ter sido aprovado com a sustentação oral desses três especialistas eu só posso concluir em face do exposto opinando pela aprovação da indicação número 46 2017 que sugere o nome de Marcelo Fernandes Siqueira para o cargo de presidente da fundação Ezequiel Dias Funed sala das comissões 19 de setembro de 2017 é o meu parecer o meu relatório senhor presidente em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação o parecer senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado o parecer cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos boa noite boa noite tchau tchau tchau